Vem comigo aqui. A Polícia Civil confirma a investigação de crimes de abuso sexual contra adolescentes na cidade de Nanook. É, nós já falamos dos primeiros casos aqui no BG, né? Pra que as investigações avancem, a polícia espera que mais denúncias sejam feitas. Fantônio Pesso tem informações sobre essa investigação. A gente tá dizendo aqui, Fantônio, a polícia espera que mais denúncias sejam feitas. É claro que o sentido aqui do raciocínio é que provavelmente existem outras vítimas, não é isso, Fantônio? Muito bem, Nicomédias. Essa questão de abuso sexual contra crianças e adolescentes, elas correm segredo de justiça. A investigação está protegida por sigilo. Isso por conta das famílias, das vítimas. Mas a polícia já sabe quem é a pessoa, quem é o suspeito, já tem algumas vítimas. Mas o que a polícia espera também é que outras vítimas tomem coragem e compareçam às famílias, né? As famílias das vítimas compareçam à delegacia para informar o que está acontecendo. Nós estamos acompanhando esse caso e, detalhe, Nicomédias, uma outra preocupação da polícia, nesse momento, é que os pais tenham mais atenção ao comportamento dos filhos. Por quê? Muitas dessas vítimas, Nicomédias, elas manifestam uma modificação de comportamento e que, às vezes, são simples de serem percebidas. Então, o que se pede é que, primeiro, os pais mantenham uma vigilância. Há aquele histórico de, realmente, abuso sexual em relação ao intrafamiliar, ou seja, uma pessoa muito próxima, o padrasto, um tio, mas pode ser também um vizinho. E aí, o que acontece, Nicomédias, é que esses casos precisam ser informados às autoridades. Existem os canais, vamos citar aqui o 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Então, que a polícia de Nanu, que, nesse momento, está à procura, justamente, dessas outras famílias que ainda não se manifestaram, que tomem coragem, que busquem esse apoio. Por quê? Não é só, simplesmente, o policial que vai participar desse contato inicial com as famílias. Existe também aquele apoio psicológico, porque Nicomédias, no caso do suspeito, rapidamente, a justiça celere em tratar o caso do cidadão, vai ser recolhido ao presídio, vai ser colocado longe da possibilidade de assediar ou interferir no posicionamento das famílias. Mas, existe também aquele apoio psicológico, por parte determinada pelo fórum, ou até mesmo a prefeitura, que tem as suas equipes especializadas para cuidar desses casos. O importante, Nicomédias, nesse momento, é que a polícia está avançando nas investigações. Temos um caso que nós citamos na semana passada, e vamos esperar que mais famílias compareçam à delegacia ou usam os canais para denunciar esses casos de abuso, Nicomédias. É isso aí, usar os canais para que isso possa cessar, né, Fantoni? E os responsáveis ficando comprovados que sejam punidos. É simples assim. Obrigado, viu, Fantoni? Fantoni, pensa em Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jake Chon e do...